Mas como uma construtora, por exemplo, trabalharia sem, tipo, linhas de crédito, por exemplo? Uma pessoa que tem uma construtora no Brasil é moralmente inferior aos maiores corruptos e criminosos do país. Por quê? É mais imoral estuprar o seu próprio filho ou o filho do vizinho? Você investiria um brega pedófilo? Uma pessoa que tem uma empresa formal, que paga impostos voluntariamente em uma ditadura de exceção, que paga por abortos e castração de crianças, ele é um comparsa financiador de abortos e castração de crianças, não é isso? É isso mesmo, hein? Vamos começar, então. Eu vi um vídeo que você mandou lá, que você mandou no Insta automático, né? Aquele vídeo é muito bom, cara. Ele explica que o Bitcoin, basicamente, ele conserta tudo, né? Ele conserta o mundo, porque ele é deflacionário, entre outras coisas. Fala um pouco pra gente sobre isso, essa perspectiva. É. Eu acredito firmemente que o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, não é isso? É isso mesmo. É por isso que a gente não precisa entregar a Deus um anel, uma aliança de pele do nosso pênis, não é isso? Basta se batizar, né? Se não, os muçulmanos e os judeus que não consideram que Jesus cumpriu a lei ainda estão cortando o piu-piu, não é isso? É. E o que significa isso? O Bitcoin faz a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi. Em um sistema de welfare, de estado social satânico, de genofascismo, a sua gala não é sua. Você não tem direito legal de vender a sua gala, não é isso? Seu filho não é seu, a sua mulher não é sua. Em um sistema em que existe estupro de cônjuge, você não tem direitos sobre o corpo de sua mulher, não existe o casamento bíblico, ele é criminoso, não é isso? E o Bitcoin resolve isso, porque o Bitcoin propicia que os produtores não contribuem com os parasitas e com as ditaduras satânicas que eles não concordam. A única oposição real, a única oposição real é o desinvestimento. Você não concorda com o governo de um país, hoje em dia você não é obrigado a contribuir com ele. Você compra ações, você compra tesouro direto, você compra imóveis como investimento, você está pagando voluntariamente impostos para o playboy lá, filho do desembargador, que estava com 7 milhões de reais de roupa, você está pagando a riqueza de Rosemary Noronha, você está pagando a riqueza que o Ciro Gomes denunciou, que o PT já embolsou esse ano, o maior com o Mensalão e o Petrolão lá na moratória de Bolsonaro, que Lula, com o orçamento apertado, resolveu pagar todos os precatórios que podiam ter empurrados durante 20 anos na barriga, pagou tudo à vista. Esse Ciro Gomes que foi tudo esquema, que valeu mais do que o Petrolão e o Mensalão juntos. Pois é, se você não quiser pagar por isso, você não financia esse governo e você não precisa financiar esse governo, levando a sua renda e o seu patrimônio para o Bitcoin. E os senhores, especialmente, têm mais interesse ainda de entender como isso funciona, porque esse tipo de conteúdo não vai existir no YouTube daqui a 10 anos. Se vocês não aprenderem a levar esse conteúdo para o nosso TR, para outras plataformas, para monetizar de maneira que não doxe os clientes, aí provavelmente vai deixar de existir. Deixa eu só ver aqui, pode falar o que foi. Vamos fazer uma pausa de alguns minutos aí, para poder resolver aqui que está muito ruim, está falando áudio, falando vídeo, está zoado. Vamos ver a gente pegar o fote do outro estúdio e a gente vai aqui para arrumar. Beleza? Pronto. Rapaziada, a gente vai fazer uma pausa aqui para consertar a live e a gente já volta. Entenda como se fosse um comercial, rapidamente. E a gente já volta já, rapaziada. Não saiam da live, hein? Não saiam. E tira essa porra da minha cara, fazendo um favor também da Insider aqui, que está me atrapalhando. Então vocês acham que a real não... Isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, é sem delongas. Bora para as perguntas, gente. Renatão, continua comentando sobre a história do Bitcoin e conservadorismo, coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Faz a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo. Eu não lembro qual foi a pergunta exatamente. É, mas era sobre isso. Você disse que o Bitcoin era a coisa mais conservadora e vai restaurar relações. Ele restaura a propriedade e com isso vai restaurar a moralidade. da sociedade. O que nós vivemos, o domínio de valores femininos com o colapso da moeda e da fecundidade, já aconteceu várias vezes. É consequência de ciclos intergeracionais inevitáveis. Esparta colapsou, porque mulheres poderiam dormir com quem quisessem e o marido não podia nem sequer reclamar, que é exatamente o que nós vivemos hoje. É colapso, colapso a fecundidade. Aconteceu isso em Roma. Aconteceu isso em diversas civilizações. É nossa vez. Vai acontecer de novo. É a natureza humana, né? O que nós podemos fazer, quando você está no Titanic, é conseguir um bote salva-vida. No passado, o bote salva-vida era ter arte e ouro que você podia carregar e ir embora. Hoje em dia você consegue tirar ouro do Brasil? Não. Pessoas fugindo com 50, 60 mil dólares da Venezuela estão perdendo dinheiro na fronteira, né? Você não consegue nem fugir com dinheiro físico. Se você não tiver origem, documentação, que é uma ditadura de exceção muito difícil de obter, né? Então, a solução de portabilidade no tempo e no espaço da sua riqueza é o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira propriedade privada na história da humanidade que você leva para o seu caixão, se você quiser. Mais escasso do que o ouro, mais transportável do que o ouro, mais escasso do que o ouro, mais divisível do que o ouro, mais que o ouro em todos os critérios aristotélicos de dinheiro, né? Mas você viu o Bitcoin como uma moeda transacional ou como alguma espécie de reserva de valor, na sua visão? Todas as moedas transacionais de sucesso, elas passaram por todas as fases do teorema da regressão de Mises. Todas as reservas de valor, elas passaram por diversas fases. Você botava na internet, teorema da regressão de Mises, aparece uma imagem, né? Conchas, contas, tudo que já foi usado como dinheiro no passado, se iniciou como colecionável, prata, ouro, e aí ele foi ganhando fungibilidade quando ele passava por cada uma dessas etapas, né? O Bitcoin não tem condição hoje, tendo uma variação absurda e uma doação muito baixa, como ser padrão de contábil, padrão de contabilidade universal, não é isso? Eu não tenho. Hoje em dia ele é uma reserva de valor e quando as pessoas foram deixando de utilizar moedas fiduciárias e deixando de utilizar coisas físicas que estão sendo amplamente demonetizadas, imóveis, commodities... Fazer uma reserva de valor a longo prazo, porque no curto prazo a valor é muito alta, né? O Bitcoin nunca perdeu e nunca desvalorizou, depende do que você chama de curto, médio e longo prazo, né? O Bitcoin tem um ciclo que até hoje sobe três anos e cai um, né? Então, tipo assim, mesmo que você compre na alta absoluta, se você fizer preço médio em menos de 18 meses, que seria médio prazo, você já recuperou, né? Inclusive tem algumas métricas que se você respeitar, você nunca perdeu dinheiro nem dólar nem Bitcoin, por exemplo, mais múltiplo. Se você comprou abaixo da média dos últimos 200 dias e vendeu acima da média dos últimos 200 dias, você nunca perdeu nem Bitcoin nem dólar. Quem fez isso... Sempre que bate a média dos 200 dias você vende ou você é o cara que segura? O dobro da média dos 200 dias eu vendo. O dobro da média você vende. Mas eu não vendo de uma vez, eu vendo de uma maneira gradual pra aproveitar a faixa de isenção. Aí você espera os 200, bater de novo e compra de novo. Isso, exatamente. E quem fez isso nunca perdeu Bitcoin nem dólar. O que é bolha? Bolha é quando você tem uma ação de escola do fundamento. Mas quando você tem um ativo, que quanto mais ele vale, mais ele é útil, não tem um valor fundamental dele, ele aumenta com o valor. Então, a única métrica que você tem de bolha é de análise técnica. É o dobro quando ele passa a ter duas vezes o desvio padrão normal dele, que é o que acontece isso. Que é quando ele passa o dobro da média dos 200 dias, né? Excelente. Uma coisa que eu queria falar também sobre essa questão do Bitcoin, você disse que de repente a ignorância, a falta de vontade, a falta de ir atrás de informação do brasileiro é porque o brasileiro não se interessa com o dinheiro, não se interessa em procurar ser rico, próspero, até mesmo porque o brasileiro não serve pra ser milionário. Garanhão, uma das coisas que a gente mostra no livro lá, que tá de graça, inclusive no Hélio de Liberdade, é que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, estatisticamente, mais de 80% das pessoas que ganharam na loteria ficaram piores do que estavam antes. Piores? Piores, eles se fuderam na vida, perderam emprego, perderam a família, perderam a porra toda. A maioria das pessoas que ganham na loteria, perdem tudo. Então, isso foi uma coisa que eu notei aqui, que quem disse isso foi o Machado de Assis, quando ele disse que o cara lá ganha dinheiro e os parentes em cima fica tudo sugando o que o cara tem até ele ficar pobre de novo. É isso. Aristóteles e Platão, 400 anos antes de Jesus pisar a terra, demonstraram formalmente que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Exatamente. Então, foi aquilo que eu disse. Jesus diz que a maioria das pessoas vão para o céu ou para o inferno. Para o inferno. Essa casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Porra, eu não estou pregando para a maioria aqui. A maioria das pessoas são poupadores ou são devedores líquidos? Mas então a salvação do Bitcoin continua sendo individual. Eu concordo, mas o ponto que eu queria entender melhor é com relação à mudança macro-social, principalmente, com relação a daqui a 10 anos. E esse poder patriarcal que o homem vai ter em grande medida, muitas vezes é inviável por causa disso, porque ele é escrava de si mesmo. É, na verdade, as pessoas que são escravas de si mesmo, elas são irrelevantes no curso da história. Porque se o cara é escravo de si mesmo, ele tem uma preferência temporal distorcida, ele não consegue fazer acumulação. Quem não faz acumulação é irrelevante economicamente. A gente não precisa convencer a maioria. A regra do 80-20 é verdadeira e é composta, não é isso? 20% das pessoas concentram 80% na produtividade, 80% do patrimônio. E também 64-408-51, não é isso? Essa regra também funciona de maneira composta. Se a gente convencer 0,5% do 1% das pessoas mais produtivas da sociedade, você já conseguiu tirar mais de 30% da riqueza e já colapsou o negócio. O estado social, a ditadura genofascista, ela vai colapsar de qualquer maneira. O Titanic vai afundar. Tipo assim, você pode entrar no bote salva-vida ou não. Assim, à primeira vista, o Titanic é muito mais confortável, ainda estão servindo jantar no Titanic, ele é muito mais estável que entrar no bote salva-vida, né? E a maioria das pessoas que morreram no Titanic é porque ficaram enrolando pra entrar no bote, né? Mas por que as pessoas que ficam ricas, elas acabam fazendo merda? Porque você dá um exemplo que o cara começa a andar com puta, com drogado, com bandido. E por que o brasileiro faz isso? É, existe uma característica na psicologia que se chama preferência temporal, que ela é mais determinante pra felicidade e pro sucesso material de alguém do que o próprio QI. Uma pessoa com uma preferência temporal baixa e um QI baixo, ele tem muito mais chance de sucesso do que o cara com QI altíssimo, mas que não consegue se controlar, não consegue... Ele tem uma preferência temporal de peixe, né? O cara não lembra três segundos no passado, ele não pensa três segundos no futuro, a maior chance é que esse cara vai parar na cadeia, não é isso? Todo mundo tá na cadeia, tá lá porque ele fez o que tem a vontade, não é isso? Não é? É isso mesmo. Se você não é capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você não tem como ter uma religião, manter uma relação decente com alguém, honrar a sua palavra, né? Você vai buscar a sua autodestruição. É o que eu sempre repito na maioria dos podcasts que eu vou, né? A salvação financeira, a salvação mental, a salvação espiritual, elas são altamente correlacionadas. Se você estiver sentindo muita dor física, é muito difícil que você esteja bem mentalmente, né? É muito difícil se você estiver mal mentalmente, você tá bem espiritualmente, não é isso? Em uma camada, você... Eu, inclusive, pensei amplamente em me matar quando eu compreendi a guerra ao dinheiro e o juro negativo, né? Que é a inflação real, aumento da base monetária e que não existe nenhum produto financeiro que dê retorno nem sequer próximo disso, né? Então, tipo, se você vai ser destruído 10, 20% ao ano, se você for honesto... Eu fiquei muito triste, eu achei que não tinha nenhuma chance na vida de eu progredir através desse sistema honestamente. Até que eu descobri que existia um outro sistema onde valia a pena ser honesto. E o nome desse outro sistema é Bitcoin. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a você... Desculpa, Miguel. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a esse sistema que é o seguinte. Você tem algumas formas de ganhar dinheiro. Ou você trabalha e ganha uma porcentagem, um dinheiro lá em relação à sua hora. Você pode pegar esse dinheiro e investir em algum lugar, que essa história do juro negativo você tá falando. Ou você pode usar alavancagem pra isso. Você pega dinheiro emprestado a uma determinada taxa, multiplica aquele dinheiro a uma taxa maior e, na teoria, você embalsa a diferença. A alavancagem é o sistema que eu sempre usei na minha vida. Eu nasci muito pobre, fui obrigado a fazer isso. Pra conseguir fazer negócios crescerem e tal. Num sistema onde você não tem as moedas fiduciárias e os bancos intermediando isso, como é que você faz isso com o Bitcoin, provavelmente dito? Tem um economista chamado Cantillon que explica que a inflação, quando o cara imprime a moeda, ela não chega igualmente a todas as pessoas ao mesmo tempo, não é isso? E as pessoas que enriquecem se endividando a juros baixos são os amigos do rei. São as pessoas que têm acessos políticos especiais. Você que tá me ouvindo aqui, você consegue dinheiro subsidiado do Banco do Nordeste, do BNDES? A amiga de Dilma consegue, não é isso? Consegue. Pois é. Compra jatinho. Os amigos do rei conseguem enriquecer se endividando. Quem não é amigo do rei não consegue se... Raras vezes, né? A gente conversou antes aqui que, por exemplo, o financiamento imobiliário, inclusive quanto mais pobre você for, você consegue o financiamento imobiliário mais baixo. Se você tiver casa estruturada. Uma das estratégias, inclusive, que muitas famílias que eu conheço obtiveram a independência financeira foi vendendo os imóveis que os pais viviam aos filhos. Se você vender os imóveis dos pais aos filhos, na hora que os velhos morrerem, vai pagar advogado? Na hora que os velhos morrerem, vai pagar imposto de morte? Na hora que os velhos morrerem, é mais fácil dividir um bem fungível, bitcoin, ouro, dinheiro ou uma casa, que cada um vai discutir o valor da casa, o percentual, o quanto colaborou. Isso, a alavancagem pode existir. Agora, em regra, mais de 90% da riqueza produzida através de alavancagem é através de maneira de tráfico de influência, de corrupção. E, infelizmente, o socialismo, o sistema que a gente vive, não é um capitalismo. O capitalismo é o sistema onde as pessoas são livres para acumular capital. Nós somos livres para acumular capital. Sua gala não é sua. Sua casa não é sua. Não existe propriedade de sobremóvel. Se você não pagar... A gente vive em uma constituição, em um sistema legal, que o fundamento e o limite da propriedade é a função social, que é definida por um aspone, não é isso? Uhum. Ele vai julgar se existe alguma utilidade do negócio ser seu, não é isso? E se ele achar que não tem, você não tem propriedade, não é? Uhum. A única propriedade é o bitcoin. A única propriedade real. É porque a definição de propriedade, tanto no Código Civil, quanto na história da humanidade, desde o Código Justiniano, é a expressão plena de todos os direitos reais. E só existe a expressão plena de todos os direitos reais sobre o bitcoin. Nem o seu corpo você não tem. Você pode vender seu sangue? Você pode vender sua gala no Brasil? Não. Então você não tem propriedade real sobre o seu corpo, não? Sim. Cara, mas eu discordo que 90% das empresas que se alavancam, ou ilegalmente, ou só se dá bem com isso, que é amigo do rei. Eu já tive duas empresas que foram vendidas e tal, e, cara, a gente usou muito esse mecanismo de alavancagem. Seja uma alavancagem com bem e garantia, você já consegue pagar bem mais barato. Pô, com uma alavancagem hoje com bem e garantia, tipo imóvel, por exemplo, você já consegue pagar 12% ao ano no Brasil. É uma alavancagem. Você consegue alavancar um, dois milhões em cima disso. Como é que você faz isso com o bitcoin? Você tem algum mecanismo nesse sistema que consiga... O bitcoin é o colateral supremo. O bitcoin é o colateral supremo. O bitcoin é a coisa que permite o menor custo de transação em cima de alavancagem. Porque ele é o primeiro bem que eu posso te dar, contratualmente, indicar publicamente o endereço que ele está. e se você mover desse endereço, eu posso buscar sua prisão por infiel depósito, não é isso? Ou por apropriação em débita. Existe alavancagem de 300 vezes em algumas corretoras de bitcoin centralizadas e descentralizadas. A questão é que, como você falou, você pegar emprestado em um lugar e investir em outro para ganhar um diferencial, sempre incorre em risco. Se aquele diferencial não chegar, você vai entrar em default e pode perder muito mais, inclusive, do que você devia originalmente. Então, todos os retornos, eles são proporcionais a esforços e riscos. Certo? A questão é que não existe empréstimo abaixo de custo de mercado, abaixo de custo de mercado que não seja subsidiado e alguém vai pagar esse subsídio. Normalmente, em bancos de fomento, quem paga esse subsídio é o trabalhador, é o honesto, que é o otário, que está acumulando em real, que está sendo expandida a base monetária acima de 15% e 16% ao ano e a economia do Brasil diminuindo. Se hoje, a Bolsa Brasileira triplicasse, hoje e agora, ela não recuperaria o máximo que ela teve em 2011, em dólar. É isso. Você vive em um sistema que não existe investimento. O investimento, a definição financeira de investimento, é algo que tem um valor presente líquido positivo. Você tem uma expectativa média de ganho, você pode perder. Mas um bilhete de loteria é um investimento? Não. Você pode ganhar dinheiro pra caralho, não pode num bilhete de loteria, mas a maioria das pessoas vai se lascar. Na média... O Bitcoin também, você não pode considerar ele necessariamente um investimento porque você não tem garantia de retorno no futuro. O Bitcoin não é um investimento, o Bitcoin é poupança. Perfeito. Não é poupança. Mas não existe investimento nem na perda fixa nem na perda variável porque nenhum título de governo, nada, honestamente. Tipo assim, o cara que fez o coluio lá que o Ciro Gomes disse que era duas vezes maior que o Petrolão e o Mensalão juntos, beleza. Compraram os títulos ano passado com 55% de deságio e receberam em menos de 12 meses em integral. Esses aí ganharam muito dinheiro, beleza. Foi honestamente? Você acha que esses caras não pagaram nada ao PT? Ciro Gomes disse que pagou, não é isso? Mas como uma construtora, por exemplo, trabalharia sem, tipo, linhas de crédito, por exemplo? Uma pessoa que tem uma construtora no Brasil é moralmente inferior aos maiores corruptos e criminosos do país. Por quê? É mais imoral estuprar o seu próprio filho ou o filho do vizinho? Você investiria um brega pedófilo? Uma pessoa que tem uma empresa formal que paga impostos voluntariamente em uma ditadura de exceção que paga por abortos e castração de crianças. Ele é um comparsa financiador de abortos e castração de crianças. É isso mesmo. É, tá certo. Pois é. Você não quer, você que tá me ouvindo aí, você não quer pagar a lagosta do STF? Você quer pagar aquela roupa de 7 milhões de reais do Playboy? Aquele relógio de 2 milhões de reais do Playboy? Você bota dinheiro em construtora, meu irmão. Você abre o seu negócio formal. Hoje no Brasil, se você não tiver amizade política, você não vende pipoca na esquina, vai dar testa no prefeito aí pra ver se ele não vai mandar o Rapa tomar seu carrinho de pipoca. É mentira o que eu tô dizendo? O pipoqueiro que detesta vai perder o carrinho de pipoca ou não vai pro Rapa? Vai. No menor município do Brasil. Vai. Imagine um grande empresário, ele consegue, sem favor político, manter uma loja grande. Consegue, caralho. Vai chegar o Ministério Público do Trabalho lá e vai dizer, olha pá, temos uma ação civil pública aqui, tá tendo humilhação, não é isso? Não, mas a... Mas eu convivo no meio de grandes empresários, cara, assim, todo mundo trabalha na economia real, porque... Me diga um grande empresário, me diga um grande empresário que nunca teve uma troca de favor ao envolvimento político nesse país, qualquer um acima de um bilhão de reais no mundo, qualquer bilionário que não tem relações íntimas com o governo. Bilionário, o que você diga? Bilionário eu não conheço. Não convivo com bilionários. Bilionário não tem medo. Não, mas a gente sabe que existe. Qual deles não? Todos mamaram. Qualquer cara, um pipoqueiro, como eu repito o que eu falei, um pipoqueiro, o pipoqueiro, depende ou não depende de favor político pra continuar operando na água da pipoca dele? Depende. Imagine o cara grande, não é isso não. O que tinha de gente sendo preso na época da pandemia, vendendo coisa na rua? Mas então, eu conheço o construtor que espera os quatro anos pra ser aprovada a obra e foda-se. O cara não vai pagar pra ser aprovado em dois. No Brasil vale a pena ser vagabundo ou honesto? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Ilegalidade. Mas qual que é a sua opinião? Mas quem vai perder esse cara entra no seu discurso também com relação à polícia militar, por exemplo? Como? Não entendo.